Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui Esse vídeo é muito especial pra mim Porque é uma coisa que eu gosto muito Então eu vim cá falar de perucas Sim, perucas como esta Como esta que está aqui, que vocês estão a ver Então pessoal, eu comprei esta peruca No Alespresse São três delas que eu comprei Três perucas sintéticas Que eu comprei no Alespresse Porque eu gosto muito de mudar de cabelo Ora eu quero loiro Ora eu quero Preto, ora eu quero encaracolado Ora eu quero engolado Então eu sou muito dessa de mudar cabelo Então eu comprei três perucas sintéticas E eu também tenho uma que é humana Que eu fiz Tem um vídeo cá no Youtube Na qual eu mostro como é que eu fiz essa peruca humana Então no total são Quatro perucas que eu tenho cá em casa Então que eu estou sempre Em constante momento A utilizar Então hoje Como é o meu aniversário Sim, eu estou de parabéns Hoje como é o meu aniversário Por que que isso está a sair Agora eu vou ter que colar isso de novo Ai pessoal, desculpa Eu tive que colar meus cílios bestiços Que estavam a sair Esse cílio aqui estava a sair Gente, esse cílio também é de Alespresse Quase todos os meus cílios que eu utilizo cá no vídeo É do Alespresse Ok Acho que está melhor assim Ok Então gente, como eu estava a falar Eu uso muito a peruca Eu gosto de usar a peruca E hoje como é o meu aniversário Eu decidi falar sobre a peruca Uma vez que eu me maquiei Coloquei esse cabelo Para tirar fotos Para festejar o meu aniversário Então, ela vem num pacote Na qual o pacote original Eu perdi o pacote original É um pacote cinzento Normalmente é cinzento, preto Que vem com a peruca Claro que eu já abri todas elas, né E depois ela também vem assim Neste plástico Ok Ela também vem A peruca vem protegida de uma rede bem fina Essa rede eu não tenho cá para vos mostrar Eu já ditei fora Ok Essa peruca aqui também é É sintética Vocês podem ver como é que ela é por dentro Ela tem isso aqui Para você atacar Não sei muito bem como é que se usa Como é que se usa isso Mas é para tu atacar Normalmente eu dou um não assim Depois ataco na cabeça Como vocês podem ver Ela não é assim muito Muito Como é que eu posso dizer Natural Nesta parte É como esta aqui Como vocês podem ver Não dá a impressão Que é o teu cabelo Original Que está na tua cabeça Se você me entende Então ela vem assim Mas elas são muito bonitas Eu gosto muito Ok Esta daqui É diferente desta Porque esta aqui É esticada E esta aqui É ondulada E ela também vem com Onde é que está Oh yeah Oh sorry Ela vem com esta Capinha aqui de Wings Ok Vou abrir para vocês verem E esta é a marca Que eu comprei Gente desculpa Lá minha unha Minha unha está que feia Então ela traz esta capinha Para tu colocares na cabeça Tu também podes usar esta capinha Para fazer crochet braids Ok Então esta capinha E estas perucas Custaram Cada uma delas Por volta de 10 Libras Isso dá por volta de 10 10 dólares Por aí 10 dólares E 13 dólares Por aí Ok Então este é o cabelo Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desta resenha bem rápida Que eu fiz Como eu vos disse Vocês podem usar ela Em qualquer evento Que vocês quiserem Aniversário Batizar Casamento Qualquer festa É bem versátil Estas perucas Muda muito o look Então eu vou vos mostrar A outra Que é esta aqui preta Para vocês verem Como aqui fica Ok Gente É muito importante Fazer essas trancinhas As minhas já estão A desmachar Como vocês podem ver Eu tenho que renovar E essas assim Pequeninas Estão bem Ótimas Porque o cabelo Fica flat Não fica volumoso E depois tu colocas A capinha Ok Isso vai dar Melhor segurança A tua peruca O cabelo Para não escuregar E eu vou Ops God Ó o boneco Como vocês podem ver Também tem A rede O coiso Para prender Ok Essas duas partes Para prender Não vou prender Só vou vos mostrar Como é que ela fica Ok Aqui à frente Ela é para ficar assim Mais ou menos Ok Assim que é o estilo Original dela Este que é o estilo Original Mas como eu não gosto Desse estilo original Ok Eu não gosto Então eu dou uma virradinha Assim Para que uma parte Fique mais elevada Que a outra Então eu gosto De usar ela assim Ok Assim Acho que ela assim Fica melhor Para mim Ela não tem Nenhuma Como que eu Nenhuma divisão Tá vendo Ela não tem Nenhuma divisão Tu podes usar Ela assim Para o lado Ok Ela vai ficar Com essa franja Aqui Gente Eu amei Essa fruca Vocês não tem noção Como eu amei Essa fruca A Aliexpress É uma benção Gente É uma benção Para você Que não tem dinheiro Para comprar Frontless Humana Cabelo humano Gente Investe No cabelo sintético Investe Porque o look Múdica Múdica O look muda Radicalmente Gente Olha Olha de loira Para morena Olha como é que O look mudou Gente Pode tirar umas fotos Para Instagram Facebook Gente O look muda radicalmente Vou colocar ela No estado original Para vocês verem Como é que fica Fica uma franja Aqui Meio pequena No meio Não gostei dela Muito assim Então eu prefiro Virrar ela Deixa eu voltar Ok Solara Eu não gostei Muito Eu prefiro Ela assim Então pessoal Eu vou colocar Essa aqui Que é a Lisa Vou pentear ela Porque ela Está meio Descobelada E aí Você posiciona Ela para o meio Assim Assim não dá Para vocês Verem o comprimento Dela Tudo Gente Essa poruca Eu só não gostei Dela por causa De uma coisa Ela fica muito Aqui a frente Dos olhos Então vem Esses fios Que fica aqui A frente dos olhos Só por causa Disse que eu não Gostei muito Dela Mas ela é bem Linda Você pode Colocar o cabelo Assim também Por detrás Ok Assim Já assim Isso vai Impedir um pouco Que o cabelo Fique para Aqui nos olhos Na redes Gente Meu cílio Está saindo Talvez Então ela é Assim Deixa eu só Levantar Para vocês Verem O comprimento Dela Então ela é Assim Ela é Mais loja Do que A outra Ondulada E dá Para vocês Trarem Muitas Fotos Também Nas festas Para o Instagram Para quem Tem YouTube E gosta De tirar Fotos Para o Blog Todas Essas redes Sociais Então ela É bem Linda Para fazer Isso Ok Cabelo Aqui É preto E o cabelo Aqui É mais Loiro Então Compartilhar Compartilhar Vídeo Com 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 Amigos Com Família Ok Para que O nosso Canal Possa Crescer Muito Muito Mais Ok Então Sem mais Demora Vou ficar Por aqui Beijinhos Tchau 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 Tchau